Então, para todos que estão chegando aqui agora, também um último aviso, nós estamos no programa INW Conecta, que é um programa do Instituto Nelson Williams, de conexão com organizações sociais pelo Brasil, com voluntários especialistas em temas bastante urgentes, contemporâneos, para dialogar com os públicos de organizações sociais, de escolas. Nós temos aqui organizações sociais que trabalham com adolescentes, jovens, escolas que estão nos quilombos, parceiros do Instituto ITESP aqui de São Paulo. Então, sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro. Nós temos uma programação que vai até novembro do INW Conecta. Na semana que vem começa uma formação bastante estratégica para as organizações sociais sobre como se preparar para o dia de doar, que é uma campanha mundial de doação, que acontece em dezembro. E o Instituto, junto com outros parceiros, vai oferecer essa formação sobre doação, sobre captação de recursos, com pessoas especializadas no tema, de captação, de direito do terceiro setor e de comunicação. Então, começa na semana que vem. Em outubro, nós temos uma formação de dois encontros sobre desenvolvimento de competência socioemocional para educadores, colaboradores, para pessoas que trabalham com outras pessoas, para professores desenvolver com os alunos, ainda nesse mês. Então, o nosso programa, o INW Conecta, vai ainda perdurar até dezembro. Hoje nós temos convidadas ilustres, que serão apresentadas daqui a pouquinho pela doutora Anne, presidente do Instituto Nelson Williams. E é isso. Bem-vindos, bem-vindas todas para esse nosso encontro. Muito obrigada, William. Queridos, desculpa o atraso. Estava aqui, mas estava terminando de resolver algumas pendências. E agradeço, William, por fazer essas boas-vindas, sempre calorosa e informativa. Obrigada pela presença de todos. Doutora Camila, já chegou? Doutora Camila está chegando. Está aqui a doutora Graziella e a Flávia. Maravilha. Doutora Graziella Zibet, da Molin, ou da Molin. Depois ela fala aí como é a melhor forma de pronunciar, né? Doutora Graziella, ela é oncologista, membro do comitê do Instituto Lado a Lado pela Vida. E, enfim, quando a gente entrar aí nesse bate-papo com a doutora Graziella, a gente vai falar uma curiosidade do Instituto Lado a Lado. É um instituto que a gente tem a honra aí de ser parceiro, ainda de forma um pouco mais tímida, mas que em breve poderemos fazer coisas maiores. Doutora Flávia Braga Michelino é assistente social do Lar Tereza de Jesus, que também tem muitas experiências para trocar, principalmente nesse dia, nesse mês, mês que a gente fala sobre câncer. O mês que a gente fala sobre câncer da mulher. O mês que a gente olha para a mulher com essa atenção à sua saúde. E é engraçado que eu vim fazendo uma reflexão. Eu até troquei minha blusa extremamente rápido para falar com vocês hoje, exatamente pelo tema. Outubro Rosa é um movimento internacional que teve início nos Estados Unidos, em 1990, com o objetivo principal de conscientizar a prevenção pelo diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, o movimento teve adesão a partir de 2002 e foi oficialmente incorporado ao calendário de 2010, por meio da participação do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Mas o que eu trago hoje é um olhar para como a luta pelo direito das mulheres também traz essa visão de um olhar para a luta e para o suporte da saúde da mulher e para uma atenção para a mulher como um todo. Quando a gente fala de saúde da mulher, a gente entra em assuntos muito delicados e, por vezes, carregados de preconceitos e carregados aí de uma certa até obscuridade e não atenção. Eu lembro que quando, há uns dez anos atrás, eu escutei uma mulher, uma política, falando a seguinte frase. Ela tinha tido um câncer e a frase dela foi que homens não gostariam de mulheres que ficavam, não gostavam de mulheres que ficavam doentes, portanto, deveríamos mascarar as nossas doenças. Outra fala, que também já foi escutada, é que qualquer uma doença já seria uma forma que deveria ser um meio por qual essa mulher seria discriminada. Todos esses preconceitos, essas ideias preconcebidas e, às vezes, incorporadas no inconsciente da nossa sociedade, ela traz um comportamento que criava essas mulheres a procurarem ajuda, a procurarem auxílio em sua saúde. Hoje, nós vemos que essas campanhas, elas trazem uma responsabilidade social muito grande de informar, de conscientizar e de trazer para a pauta, de trazer para a discussão essas mulheres, de todas as faixas etárias. Hoje, nós vemos não só o câncer de mama, mas quando a gente fala de um outubro roda, a gente fala de um câncer de mama, mas a gente fala de todas as outras doenças que atingem o nosso gênero. A gente fala hoje de doença, no colo do útero, por exemplo, nosso câncer de colo do útero, HPV, da vacina de HPV, coisas que não se falavam há poucos anos atrás. Então, para começar esse bate-papo, não sei se a doutora Camila já está aqui, queria conversar com ela, minha amiga querida, médica, ginecologista e obstetra, hiperita e abuso sexual. Doutora Camila? Não chegou ainda. Não chegou? Não tem problema. Doutora, então eu vou pular um pouco, eu queria iniciar essa nossa fala falando exatamente desse olhar para a saúde, mas eu também trago com o mesmo olhar, nossa querida oncologista, membro do comitê do Instituto Lado a Lado, um instituto que ele surgiu para tratar temas relacionados à saúde do homem. Uma saúde que muitas vezes também é minimizada e que leva a amputação de milhares de seres humanos, uma amputação do órgão genital masculino e milhares de vidas. Bom, o Instituto Lado a Lado, desde 2015, desenvolve também uma campanha relacionada aos cânceres femininos. E é sobre isso, sobre esse olhar que eu trago hoje a doutora Graziella. Doutora Graziella, muito obrigada. Compartilhe um pouco com a gente qual é esse olhar relacionado à campanha da mulher. Fala um pouco dessa campanha. Uma das coisas que o William, quando a gente estava conversando para decidir aí a pauta desse bate-papo, foi quando a gente trouxe o Lado a Lado, foi, mas o Lado a Lado, não vai falar em novembro da saúde dos homens, da saúde dos nossos meninos também. Não, mas o Lado a Lado também fala da saúde da mulher e fala do câncer feminino. Fala um pouco como funciona a campanha do Lado a Lado com esse olhar para esse gênero, para o gênero da mulher. Obrigada, é uma honra estar aqui, né, esse convite de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Muito obrigada, antes de tudo, por estar aqui. Então, só para confirmar o meu nome, é dar um molhinho mesmo, meu sobrenome, né, Graziella Zivetti, do molhinho. Eu sou um teologista clínico, trabalho em São Paulo, na Policídia Portuguesa de São Paulo. Rapidinho, doutora, está muito ruim para mim. Como que está para vocês? Está um pouquinho baixo, se fala. Eu não sei se falar mais perto do microfone, talvez. O fone de ouvido já... O fone de ouvido é um pouquinho melhor, comentei o som aqui, o computador. Estão ouvindo? Oi? Não. Olha o som do computador, o volume, talvez seja isso. Agora? Estão me ouvindo agora? Aí, ótimo. Melhorou. Pronto. O microfone é um pouquinho mais perto. Então, como eu estava falando, né, eu sou um teologista clínica, trabalho em São Paulo, da Beneficência Portuguesa de São Paulo e faço parte do Instituto Magalado pela Vida, né, sou membro do departamento, se podemos dizer assim, de todos os filhos. Então, como foi bem falado, esse é um instituto que nasceu para trabalhar a conscientização da saúde do homem, né, no tratamento, prevenção, diagnóstico, precoce do câncer de próstata. E há alguns anos, a presidente, a Marlene, ela percebeu que a gente precisava ampliar esse olhar, né, não só pensar em saúde do homem, mas na saúde da mulher. Como foi muito bem falado, o Otoburrosa iniciou realmente falando muito do câncer de mama. A gente sabe hoje que o câncer de mama é o tumor que mais mata mulheres em todo o mundo e no Brasil. É extremamente, é cada vez mais prevalente, infelizmente. Mas esse mês, cada vez mais a gente quer mostrar que não é só de câncer de mama que uma mulher pode ter uma doença, né, e por isso que nós temos, pelo Instituto Lado a Lado, a campanha Mulher por Inteiro. Essa campanha Mulher por Inteiro, ela tem vários objetivos, mas principalmente de estimular a discussão dessas doenças que atacam as mulheres, a prevenção, o diagnóstico precoce, as barreiras de tratamento. Então, são diversas as campanhas já realizadas pelo Instituto. Nós já fizemos uma campanha, alguns anos atrás, só para divulgar o câncer de ovário, que é o tumor que mais mata hoje, o câncer ginecológico que mais mata, que a gente não tem nenhum exame para poder fazer um diagnóstico precoce. Lives, discussões, webinars. Inclusive, a gente vai, faço aqui um convite, né, que a gente vai fazer um webinar para a discussão de políticas públicas em tumores femininos pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que vai acontecer no dia 28 de setembro, vai ser divulgado pelo Facebook, pelo YouTube, no canal do Instituto Lado a Lado pela Vida. Então, faço aqui o convite de vocês. Eu acho que essa conversa é importante, realmente, para mostrar que a gente precisa se preocupar não só com o câncer de mama, mas com os outros tumores que estão relacionados com a mulher, os tumores ginecológicos, câncer de colo de útero, endométrico, ovário. O câncer de colo de útero, hoje, ele é uma doença extremamente prevalente no Brasil. Nós temos, ali, mais de 16 mil casos por ano. No mundo, são mais de 300 mil mortes de um tumor que ele é totalmente prevenível. E essa doença, ela acontece principalmente em países subdesenvolvidos, porque a gente não consegue fazer uma prevenção adequada com a realização de Papa Nicolau, com a vacina do HPV. Então, mostra o quanto que a informação é importante para a gente conseguir mesmo empoderar essas mulheres e tentar melhorar o desfecho delas, a sobrevida dessas mulheres. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Estou recebendo umas mensagens aí que o áudio não está muito bom. Está um pouquinho baixa. Mas a gente também, aqui desse lado, não quer perder a informação. Estamos aqui um pouco preocupados. Mas vamos tentando, doutora Graziella. E é engraçado, né? Porque, e aí, quando eu volto a falar da prevenção, muitos desses cânceres seriam diagnosticados de uma forma mais precoce e tratados de uma maneira mais eficiente. Se tivéssemos aí exames e se fôssemos preparados para que esses exames pudessem ocorrer numa escala que fosse condizente com o tamanho do nosso país. Então, a gente tem aí uma população com acesso a exames preventivos e com acesso à informação desses exames preventivos. E a gente tem uma outra parcela que ainda vive sob um tabu desses exames. Então, inclusive foram as histórias que eu comecei aqui a contar hoje, no começo da nossa fala. O tanto que ainda é tabu para algumas mulheres falar sobre a sua própria saúde, sobre a sua saúde íntima, sobre o seu corpo. E, muitas vezes, mascaram e convivem com doenças por anos. Doenças que, muitas vezes, foram até transmissíveis pelo seu próprio parceiro. Por isso que a gente tem que falar que o Instituto Lado a Lado faz um trabalho brilhante. E eu fiquei super interessada aqui. Vocês falaram que vão fazer um encontro, né? Um encontro só para falar sobre políticas públicas. E eu queria te perguntar, como organização social? O que mais a gente faz? Como organização social? Como que a gente traz? Acho que a gente tem várias esferas aí para pensar, né? Como organização social. O que a gente faz para olhar para essa saúde da mulher? O que a gente faz para mitigar esses números? Para minimizar esses números? Então, eu vejo... Estão conseguindo me ouvir bem. Eu percebo que um problema seríssimo de saúde pública que nós temos no Brasil é o câncer do colo do útero. E essa, como eu falei, é uma doença prevenível. A gente consegue... Deixa eu só tentar mais uma vez mudar o som. O que a gente vê é que é como organização social. O que a gente pode melhorar, né? Eu acho que, principalmente, orientação, educação, divulgação. Então, se a gente percebe que para câncer de colo do útero, a gente consegue melhorar os números, reduzir as mortes, fazer diagnóstico precoce, estimulando as crianças a serem vacinadas pelo HPV, a ensinarem que as mulheres precisam fazer os exames de Papa Nicolau de maneira regular. Então, o que elas precisam não só fazer... Tem muitas mulheres que fazem os exames e elas não vão buscar o resultado. Elas não sabem o que aconteceu depois disso. A gente desmistificar a palavra câncer, que ainda é uma palavra que causa muito medo nas pessoas. Ainda existe muito essa cultura de eu prefiro nem fazer, né? Porque eu tenho medo de ter essa doença, então eu não vou nem fazer o exame. Então, eu acho que como organização social, a gente fazer essa divulgação, essa educação das pessoas. A gente falar que essas doenças, com o câncer de uma maneira geral, quando diagnosticado de uma maneira precoce, ele tem uma alta taxa de cura. Então, se a gente consegue fazer as mulheres buscarem a prevenção, buscar o diagnóstico precoce, a gente consegue a cura dessas mulheres. Então, a gente consegue falar com mais naturalidade dessa doença. É muito comum no consultório ouvirem pessoas assim, ah, nem fala o nome da doença, aquela doença. Até em novela, a gente vê que as pessoas não falam isso e a gente precisa falar o nome dessas doenças. A gente precisa encarar que hoje elas podem ser tratadas e curadas. É importante, eu acho, como organização social, a gente divulgar a importância da vacinação do HPV. A gente sabe hoje que a vacinação do HPV, ela realmente reduz drasticamente o câncer de polo de útero. Ela é disponível na rede pública para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos. Se tiver alguma doença com HIV, a gente pode dar essa vacina até os 26 anos. Na rede privada, a gente pode dar essa vacina até os 45 anos de idade para as mulheres. E muitos ginecologistas às vezes nem falam sobre isso e as pessoas também ficam com medo dessa questão da vacina. A gente precisa quebrar esse movimento antivacina, mostrar que é uma vacina segura, eficaz e que as crianças, elas podem ser a nova geração do Brasil sem essa doença. Então, se a gente estimular isso, eu acho que também como organização social, a gente empoderar os pacientes de que eles têm direitos, existem leis que asseguram a eles, o diagnóstico, o tratamento, ele é pelo serviço público de saúde. Em 60 dias do diagnóstico, a gente tem a lei dos 60 dias. Então, que a pessoa, ela tem esse direito, que ela tem que brigar. As pessoas precisam saber disso. As mulheres precisam saber que existe uma lei que qualquer mulher possa fazer sua mamografia aos 40 anos de idade, mesmo que ela não sinta absolutamente nada pelo serviço público. E a gente precisa divulgar essa informação. Então, eu acho que esses são alguns dos grandes pilares aí que, como organização social, a gente levar a palavra correta, a gente levar a orientação, a gente tirar as dúvidas, a gente estimular a prevenção e a gente tirar o medo dessa palavra câncer é o que a gente pode fazer de melhor para os nossos pacientes. Maravilhoso, doutora Grazella. E várias informações foram colocadas aqui que eu mesmo desconhecia. Desconhecia sobre a mamografia, a obrigatoriedade, mesmo sem sintomas. Desconhecia as faixas etárias da vacina de HPV e volto a falar sobre, quando a gente fala aí sobre o que a gente pode fazer para conscientizar, para diminuir, né? Para ser um agente que vai contribuir para a diminuição desse número, a gente também tem que falar de educação. E quando a gente fala de educação, a gente também tem que encarar várias realidades aí. De 9 a 14 anos é uma faixa etária que a criança, a menina, ainda está sob a tutela dos pais. E que muitas vezes, mascarando, mascarando ou não querendo encarar um amadurecimento dessa menina, que nesse momento é uma menina, mas que logo vai se tornar uma mulher, que logo vai estar iniciando as suas relações sexuais. e a gente acaba não realizando os procedimentos, não precavendo, não dando a possibilidade para essa menina para se proteger, para se prevenir. Doutora Graziella, muito obrigada. É uma honra te ter por aqui, é uma honra conhecer mais ainda o trabalho do lado a lado. Mulher por inteiro, né? Mulher por inteiro vai contar com a gente também, conta com o Instituto Nelson Williams, para divulgar cada vez mais esses números de vocês. É o que a gente precisa, de informação para ajudar na prevenção. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Camila, vamos continuar falando um pouco aqui com as nossas doutoras. Doutora Camila é médica, ginecologista e obstetra, e perita em abuso sexual. Doutora Camila é uma amiga minha, querida, e que eu admiro muito também como profissional. O Instituto Nacional do Câncer, doutora Camila está me escutando, né? Eu estou perdida aqui. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Anny, obrigado William, obrigado a todos. Desculpa, eu estava só quietinha, esperando todo mundo falar. Imagina, imagina. Doutora Camila, quando, antes de você entrar, eu estava falando da importância, nesse mês de outubro, do outubro rosa, nesse mês, que é uma conscientização, e começou com uma conscientização, para o câncer de mama, a gente também alertar, como um todo, para a saúde da mulher. Então, como que a gente alerta as nossas mulheres, a olharem para o seu próprio corpo, a cuidarem de si? Como que a gente alerta as nossas mulheres, que a gente também merece atenção? E o quanto a gente fica, acho, bom, não sei, eu não consigo ver todo o comentário. E o quanto que a gente fica, às vezes, na, 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 o cuidado, o cuidado que a gente vai ter com a nossa saúde, como mulher. E, muitas vezes, um diagnóstico precoce, um diagnóstico precoce, ou até uma prevenção, poderia mudar a vida aí, dessa mulher, e evitar que um câncer chegue, às etapas, mais, mais comprometedoras. Então, a gente tem aqui um dado, que o Instituto Nacional do Câncer, tem uma estimativa de que, 66 mil novos casos de câncer de mama, para o ano de 2020. Esse ano, que é um ano que, a gente está falando mais abertamente sobre isso. Qual a importância das campanhas, como essa, no outubro rosa? E o que você acha que a gente pode fazer, para aprimorar ainda mais essa campanha? Obrigada, Duane. Eu acho que a gente tem que começar, como tudo começou, né? Eu não sei se isso já foi falado aqui, como é que começou a campanha do outubro rosa. Na verdade, começou nos Estados Unidos, foi uma corrida combinada, e, dessa forma, era uma forma de conscientizar exatamente, angariar fundo para as mulheres, nesse momento. Essa campanha ganhou uma força enorme, no mundo inteiro, e virou exatamente, essa campanha gigantesca, que é hoje, de outubro rosa. Eu fico muito feliz da expansão disso, que a gente não fale somente sobre mamografia, que a gente fale sobre saúde da mulher. No nosso país, infelizmente, grande parte das mulheres só tem acesso à saúde, principalmente na unidade, né? Básica de saúde, quando estão grávidas. Então, é o momento que elas têm acesso a algum tipo de saúde, e a gente precisa tentar mudar um pouco isso, para que essa mulher tenha saúde, desde a sua infância, até a fase de, né? senil ou como idosa. É muito importante que ela entenda que não é porque acabou a gravidez, ou porque ficou, teve idoso, que ela agora, ela não precisa mais desse cuidado. Existem cuidados específicos para cada fase da vida. E aí, a doutora Graziella, Prazer Graziella, estava falando anteriormente, exatamente desse direito ao rastreamento universal do nosso, de câncer de mama, o quão importante isso é. É importante que elas entendam, se ela tiver um fator de risco, se ela tiver um histórico familiar de câncer de mama, isso pode ser até anterior aos 40 anos. Então, é importante essa relação com o médico, médica, a gente de saúde, quem quer que seja, que essa relação seja estreitada, para que ela entenda a necessidade, muitas vezes até um exame precoce, e como já falaram aqui, exatamente sobre o HPV. Acho que a gente precisa de uma conscienciização de um mês da saúde da mulher. É o que você estava falando, Anny, eu adorei você falar isso. Porque a gente não precisa do outubro rosa somente para o câncer de mama, a gente precisa atentar para o HPV, o HPV está aí, a gente tem vacina, continua matando, continua tendo uma incidência absurda no nosso país, e a gente precisa de conscientização das pessoas, que é vacinar meninos e meninas, a gente está vacinando todos, mas principalmente a doença na mulher. Então, eu fico muito feliz, que na verdade estejamos todos aqui, para discutir medidas possíveis. Eu acho que a divulgação e educação é sempre o caminho, eu acredito na educação e instrução como o caminho de tudo, inclusive o caminho dessa liberdade do seu corpo. Me incomoda muito, muito mesmo a gente vê mulheres que só se cuidam durante o período gestacional, porque esse é obrigatório. muitas vezes a gente acaba fazendo exames e fazendo algumas coisas durante o pré-natal como forma de resgate, porque esse momento é o único momento que essa mulher teve acesso à saúde. Então, precisamos desmitificar isso, que não é só a gravidez. A gente precisa ter uma avaliação anual, ou bianual, dependendo da situação da paciente como um todo. E estou aberta para a questão que vocês tenham e conversem. Seu áudio. Temos muitas jovens aqui, que podem ter várias... Jovens, tem muitas mulheres aqui presentes, e que podem ter várias dúvidas aí. Enquanto as dúvidas não vão surgindo, peço para o Willian até fazer um filtro, eu vou tirar aqui as nossas dúvidas. Em quantos anos a gente começa a incentivar a busca dessa menina por uma ginecologista, por um acompanhamento? Por quê? A gente ainda tem aí famílias e famílias, famílias que já estão, que entendem a situação daquela jovem, que entendem o momento daquela jovem, e que entendem a descoberta daquela jovem, e famílias que se antecipam. Então, antes daquela jovem começar a pensar, ou começar a ter algum relacionamento, ou começar a se descobrir aí como mulher, ela já antecipa os possíveis... Já antecipa, principalmente as questões de saúde, as dúvidas que essa jovem tem, as prevenções, e já faz aí um acompanhamento completo. Mas a gente sabe que isso ainda é raro, ainda que estejamos aí conquistando, e falando mais abertamente de vários direitos, e sobre a descoberta do nosso corpo, sobre a autonomia do nosso corpo. A gente ainda tem famílias que mascaram muitas vezes, não querem olhar de frente, que essa menina está crescendo, e que agora ela precisa de um outro olhar, ela precisa de um olhar como mulher. E para esse olhar, a gente fica perguntando, e nesse caso que a adolescente não tem esse apoio, com quem ela pode falar, como que ela pode procurar, com que idade ela pode procurar? Fica um pouco... E isso fica um pouco confuso até para mim, eu falo com que idade uma adolescente pode procurar espontaneamente, sozinha, vai um serviço de saúde. Desculpa de já te responder, a gente, na verdade, assim, sistema único de saúde, a gente tem autorização de fazer algumas coisas um pouco diferentes, entre 14 e 16 anos, a gente já começa a atender esses pacientes de forma individual, se a procura for espontânea. Eu continuo trabalhando no SUS, então, para quem não sabe, eu continuo trabalhando no SUS, eu atuo privado e público ainda, realmente por opção, eu acho importante. E hoje, no meu consultório, acaba que realmente quem chega, muitas vezes é trazido pela mãe, mas a mãe, às vezes, não entra. Então, essas têm consciência. Mas eu acho muito melhor essa adolescente chegar sozinha no médico, que vai ter uma abordagem diferente do que ela fazer um Google e começar a tomar o remédio da amiga ou tentar utilizar, na verdade, um anticoncepcional errado, ou ela acabar trezando sem camisinha, ter uma gravidez precoce, ou ter alguma doença, ou ela perceber, mas ela tem vergonha de contar para a mãe, porque, afinal de contas, a minha mãe, eu não vou contar para a minha mãe que eu estou com uma verruga, porque ela não sabe nem que eu trazei. Então, a gente precisa ter uma abordagem. Por isso que o SUS pensa no médico de família, que o médico de família vai ter visto essa menina desde bebê. E aí, esse acompanhamento linear vai fazer com que exista um acompanhamento mais próximo e os agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, vão estar ali para fazer essa abordagem. No consultório, aí já partindo para algo particular, eu atendo muitas adolescentes, 16 anos, e muitas vezes sem os pais. A gente normalmente comunica, mas a gente deixa a individualidade dessa irrespeito, a individualidade dessa paciente. Tem uma questão jurídica aí, eu acho que mais do que ninguém, vocês podem ajudar a gente, mas eu realmente acredito que é melhor ela ser bem acompanhada do que ela está fazendo pesquisa na internet. Maravilhoso. É isso mesmo. E aí, a gente tem uma outra face, eu acabei respondendo uma das perguntas aqui, que eram quais são as consequências de não ir a um ginecologista. São todas essas. Então, acho que a doutora Camila fez aí uma lista de várias consequências que podem ocorrer, exatamente por chegar aí esse descobrimento e esse início de uma vida sexual ativa, ou às vezes até não, não necessariamente, mas um início de uma fase adulta de mudança de hormônios e não ter um acompanhamento adequado. Eu já vi um outro lado também, doutora Camila, que eu fico feliz que nós estamos caminhando para essa mudança e muito pelos nossos, pelos movimentos que a gente vê, pelos movimentos feministas que a gente vê acompanhando, que a gente vê crescendo. É uma menina que está no seu colo? É uma cachorrinha. Maravilhoso. E uma das questões é quando a senhora chega já com seus 70, 80 anos e nunca procurou um auxílio, um acompanhamento médico e nunca procurou nenhum atendimento, não teve nenhuma queixa. E aí a gente vê até mulheres que nunca conhecem nem o seu órgão genital, que não conhecem, que nunca realizaram, que nunca pautaram a sua mama para saber se tem caroço, se não tem, se tem essa verruga, se é um sinal ou é alguma verruga, alguma coisa. Então, como que você enxerga esse tabu hoje? Ele ainda existe? Ainda chega isso no teu consultório? Chega, chega. Eu atendi uma senhora ontem isso, de 74 anos, que o cardiologista obrigou ela a ir ao ginecologista, porque a última vez que ela tinha ido ao ginecologista foi quando ela teve o último filho que tem a minha idade. Isso que é uma senhora bem educada, com condição sócio-financeira, que ela poderia ter ido ao ginecologista quando às vezes ela necessitava. Mas ela, não, a senhora não precisa me examinar. A senhora pede os exames. É um desespero tão grande que você, hoje em dia, eu peço para examinar o paciente. Não é algo habitual. Eu pergunto. Agora eu já comecei a perguntar. Você se incomoda de eu te examinar? Porque as pessoas ficaram hoje numa posição que elas não querem ser examinadas. Então, essa senhora existe, é um tabu grande, ela não vai desde a época que ela teve filhas, porque na cabeça dela ela não tem mais vida sexual ativa. Só que as doenças não são só nesse momento. Eu acho que a cabeça da meninada está melhor. Os adolescentes estão melhores, estão mais interessados em conhecer o próprio corpo. mas a gente ainda pega idosos com isso. Precisa entender que não é porque não tem mais vida sexual, né? E poderia ter, mas isso é discussão para um outro webinar. Ela precisaria, ela mantém o acompanhamento ginecológico e do médico que ela tiver. É necessário. Maravilhoso. E eu vou até tirar uma dúvida que é a mesma pergunta que eu fiz para você. Acho que cabe para uma outra convidada nossa. Nossa querida Flávia Michelino. ela é assistente social no Lar Santa Tereza de Jesus. Lá Santa Tereza de Jesus acolhe em Belo Horizonte pessoas e acompanhantes em tratamento de câncer e outras doenças crônicas. E aí eu pergunto, Flávia querida, qual a tua recepção no Lar Tereza de Jesus para o câncer de mama, para o câncer da mulher, para o câncer que está aí inserido na saúde da mulher. Seja ele de colo de útero, de ovário, câncer de mama. Tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixinho. Um pouco baixo. Deixa eu tirar o fone para o câncer. Oi, estão me ouvindo melhor? Melhorou. Melhorou? Ok. Então, gente, eu sou Flávia, eu sou assistente social aqui no Lar Tereza de Jesus. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando, né, dessa live aí do Instituto Nelson Williams. Obrigada, William, Anne. Então, eu sou... Aqui a gente acolhe pacientes com câncer, né, e outras doenças crônicas, mas o nosso foco mesmo é o paciente oncológico, mulheres e homens, crianças muito pouco, tá? O nosso perfil de receber aqui, o nosso maior público aqui é de 18 acima, né? E o Lar, ele foi fundado, vou falar um pouquinho do Lar para depois te responder, pode ser? Maravilhoso, pode falar. O Lar, ele foi fundado em 99, tem 21 anos o Lar, vamos fazer 22 anos agora no próximo mês de março, tá? E ele foi fundado pela dona Madalena, que é a nossa presidente, né, fundadora e presidente do Lar, e ela fundou o Lar por quê? Ela trabalhava na área da saúde, em hospital, naquela época, né, e em 1998, um dos abrigos de Belo Horizonte, chamava, inclusive, Abrigo Belo Horizonte, ele recebia moradores de rua, esse abrigo, e migrantes que estavam fazendo tratamento em Belo Horizonte, tá? Então, ele deixou de receber esses migrantes. E, com isso, essas pessoas deixaram de ter um lugar para recebê-las, para acolhê-las, né, durante esse período difícil, né? E muitas dessas pessoas, o que que aconteceu? Começaram a deixar de fazer o tratamento por causa da falta desse lugar para abrigá-las, né? Então, deixaram de tratar. Então, lá, a dona Madalena, em 99, resolveu abrir o Lar, né? E o Lar, a missão do Lar, né, é acolher esses pacientes que vêm do interior de Minas, a gente acolhe somente pessoas que vêm do interior, tá? E aqui no Lar, nós temos 70 leitos, é uma casa bem grande. É enorme! É. Nós temos 70 leitos, a gente fornece seis refeições por dia, tem um carro que leve que busca no hospital, temos, né, o serviço social, técnico de enfermagem, 24 horas, apesar do nosso serviço da casa ser uma casa de assistência e não ser uma casa de saúde, né, a dona Madalena sempre prezou por ter técnicos de enfermagem aqui no Lar pra trazer mais seguranças pra essas pessoas, porque a função do Lar não é só servir essas refeições, não é só transportar, né, a função do Lar, a missão do Lar é acolher o adoecer dessas pessoas, né, é acolher todas as demandas deles, né, porque isso, esse acolhimento é fundamental no processo de cura de cada um deles, né, o Lar, quando essas pessoas chegam no Lar, elas já chegam com o tratamento todo encaminhado, como que elas chegam até o Lar? a Secretaria de Saúde, o Departamento de Tratamento Fora do Domicílio do Município nos liga e pergunta se temos vaga. Tendo a vaga, a Prefeitura faz esse encaminhamento em papel timbrado e encaminha esse paciente pro Lar. por que esse encaminhamento? Pra gente vincular o paciente àquela Prefeitura, pra não haver abandono, porque já houve muito abandono, já, o paciente já tinha sofrido o abandono da família, perdido esse vínculo familiar e daí também foi abandonado pelo Poder Público, né, que tem a obrigação de garantir esse cuidado dele. Então, o Lar, então, a gente recebe essas pessoas, né, eles chegam aqui através das prefeituras e aqui a gente faz todo esse acolhimento. Muitos dos nossos pacientes, a maioria deles, já perderam o vínculo familiar ou muitos também nunca nem tiveram, nem tiveram esse vínculo, né, então, a gente tá aqui pra garantir isso também, né, garantir que talvez em alguns casos já na hora da partida, esse paciente quer resgatar esse vínculo, ele ter mais alívio. Então, nós estamos aqui pra buscar, pra ajudar a resgatar esse vínculo também, né, muitas mulheres que a gente acolhe aqui, o pessoal tava falando aí da falta de informação, né, doutora Graziella, doutora Camila, você, eu acho que hoje muitos dos nossos pacientes, das nossas pacientes, o que faltou pra ela foi uma atenção básica de saúde mais efetiva, tá, como a gente acolhe pacientes aqui no Lar, por exemplo, nosso maior público é do Vale do Jequitinhonha, não sei se vocês já ouviram falar no Vale do Jequitinhonha no estado de Minas Gerais, é uma região muito pobre, né, e atenção básica não funciona redonda, não, né, eu acho que se ela fosse mais redondinha, se essa informação chegasse mais rápido, né, é o que a doutora Camila falou, né, se lá no ACS, se ele acompanhasse, continuasse acompanhando este adolescente, esta adolescente, eu acho que muitas coisas seriam evitadas, muitas doenças seriam evitadas, né, eu sou do interior de Minas também, eu vejo por mim, né, que tem uma mãe que tem três cursos superior e, né, uma família bem estruturada, e eu, por exemplo, a minha mãe não tinha essa liberdade comigo, eu fui uma adolescente que menstruei e só fui contar pra minha mãe três meses depois, porque ela descobriu que eu estava comprando absorvente, então, é, outras pessoas, outras famílias que, com uma condição financeira, é, né, não tão boa quanto a minha e que as mães são, é, às vezes, até limitados intelectualmente, não tem esse acesso, né, eu vejo, por exemplo, aqui, adolescente que chegou aqui, vou falar adolescente, mas, assim, de 17 a 20 anos, né, que chegam aqui com HPV e que elas não foram vacinadas, há quanto tempo nós já temos a vacina, né, e elas não foram vacinadas porque as famílias, né, o pai, a mãe, eles se recusam a dar essa vacina porque falam, minha filha nunca vai ter isso, né, eles não admitem essa possibilidade, então, é, é, é o que eu falo, a informação é tudo, se essa informação fosse mais, é, como é que eu falo, se investissem mais na informação, em programas de saúde, né, na política pública de programas, é, eu acho que muitas coisas seriam evitadas, muitas, muitas coisas, muitas doenças, né. E a gente vê até o Lar Tereza de Jesus a importância como, é, braço aí do que o poder público já faz, é, em poder ser suporte, ser apoio para esses pacientes. Na verdade, só um minutinho, na verdade, o Lar não tem nada de público. Não, eu falo que é um, acaba sendo um braço como o terceiro setor. o terceiro setor, isso, exatamente. O público não dá conta. O primeiro faz, o segundo faz, o terceiro tá fazendo, né. Exatamente. o Lar, exclusivamente de doação, não tem ajuda governamental nenhuma, não tem ajuda das prefeituras. Temos até amigos que falam assim, ah, a prefeitura tá encaminhando paciente pra ir, mas não ajuda com nada. Se eu fosse o seu, eu não acolhia. Eu falo, não, mas o Lar não tá aqui pra prefeitura, o Lar que tá aqui pra acolher um ser humano, né. Trabalho lindo, Flávia. Trabalho lindo, Flávia. E uma das perguntas que eu recebi foi se tinha isso em todos os estados. E como a Flávia falou, essa é uma iniciativa privada, é o terceiro setor. Temos muitas casas que trabalham semelhantes ao Lar Tereza de Jesus, mas ainda não dá conta da demanda que tem. Então, nós temos muita demanda e como a Flávia mesmo colocou, são lares que precisam de apoio, de suporte. Então, a gente que trabalha com o terceiro setor sabe muito bem que esse suporte é essencial pro terceiro setor. Muito obrigada, viu, Flávia? Muito obrigada. E eu tô com algumas perguntas aqui que são bem, bem médicas. E aí eu fiquei aqui pra falar, gente, isso aqui eu não posso fazer. Nem eu, nem a Flávia. A gente até sabe, mas a gente não pode se meter, né, Flávia? Então, eu vou aqui perguntar algumas coisas aqui me perguntaram, vou perguntar pra doutora Camila essa. Quais consequências a jovem pode ocorrer pelo uso de anticoncepcional ou pílula do dia seguinte e outras medicações sem a prescrição médica? Olha, em princípio, os efeitos colaterais podem ser bem graves, então a gente pode estar utilizando uma paciente que tem aí um risco de trombose, AVC, que tá usando um anticoncepcional, né, além de mal-estar, coisa simples como mal-estar, alteração de ciclo menstrual, ou a gente pode estar falando de uma trombose até a alteração neurológica propriamente dita se ela ficar fazendo uma utilização de uma medicação sem, que não seja adequada pra ela. E a pílula do seguinte é algo que me preocupa muito, as pessoas têm que entender que não é emergência, né, é emergência, elas não podem simplesmente, ai, transei novamente sem preservativo, vou lá e tomo novamente uma, duas, três, quatro, é uma quantidade enorme de hormônio e que é pra ser usado em situações de emergência, não é pra ser usado como anticoncepcional tradicional e de forma rotineira, isso sim traz consequências, traz consequências desde retenção hídrica, aumento de peso até realmente aumento de chance de trombose, um AVC, alguma coisa, uma complicação importante, isso realmente é algo que me preocupa, e aí aquela menina de 14 anos que não quer contar pra mãe que tá namorando, vai e procura no Google anticoncepcional, compra, porque não tem descrição médica, você pode comprar sem receita, anticoncepcional, e ela, se ela não fosse adequadamente cuidada, e ela simplesmente toma o que a amiga também toma, né? É isso mesmo. que me preocupa muito, é algo que realmente me preocupa. E aí, eu tenho uma pergunta aqui, se o uso de anticoncepcional por muitos anos pode gerar doenças como o tumor no cérebro? Podem gerar doenças, isso, essa pergunta. É, não, um tumor no cérebro, não, a gente tem a relação, sim, de hormônios com alguns tipos de câncer, algumas, maior chance, né? Risco aumentado, paciente que já tem patologia de câncer de mama, história familiar relacionados ao hormônio, a gente pode, sim, ter um aumento de um risco, mas tumor cerebral não está no caso. Pode estar na bula, mas não é o habitual. Eu acho que a Graziella é um logista, ela vai falar bem melhor que eu sobre isso. Pergunta, é verdade, verdade, me perdi aqui, mas é verdade. Vamos já, Gra, quer complementar, doutora Graziella? Por favor. Na verdade, a gente não tem muito conhecimento sobre fator de risco para tumor de cérebro, né? Tem até alguns dados que sempre ficou meio como dúvida populacional, uso de celular, mas não tem nada comprovado, né? O uso de anticoncepcional realmente não tem nada a ver com câncer no cérebro, mas como a doutora Camila falou muito bem, então ele tem relação com outro tipo de tumores, ele pode estar relacionado com câncer de mama, né? Por isso que não se deve tomar nenhum tipo de remédio sem falar com o seu ginecologista, né? Ao mesmo tempo, ele pode ser um fator protetor para quem tem câncer de ovário também, então ele é uma medicação aí que a gente se preocupa, realmente precisa ser avaliado pelo médico qual o melhor método, qual o melhor tipo, mesmo quem tem câncer de mama, alguns tipos, a gente pode dar o anticoncepcional depois do tratamento, então o importante é se informar com um profissional especializado para isso. Maravilhoso. Engraçado que tem, surgem essas dúvidas e daqui a pouco se vira uma corrente na internet, a gente tem que ter um super cuidado porque às vezes em vez de se aprofundar um pouco mais na pesquisa, porque às vezes é complicado mesmo ler qualquer artigo científico médico não é da nossa área, a gente acaba repassando essas informações, então são informações que não são verídicas e que às vezes atrapalham essa prevenção também. E a gente está falando aqui e eu vou continuar com você, a gente fala sobre a prevenção da saúde da mulher, a gente vai falar em novembro sobre o lado a lado, mas a gente ainda não fala muito sobre a saúde desses meninos, só para adiantar um pouquinho aqui, e a gente não fala sobre o cuidado desses meninos, sobre a procura desses meninos, então a gente ainda volta para muito, como que a mulher está se protegendo, a gente ainda vê que ainda que estejamos aqui no mês da saúde da mulher, a gente ainda volta muito para os métodos contraceptivos dessa mulher e os métodos contraceptivos dessa mulher, porque muitas vezes não são mulheres, mas é que no meio de uma relação as mulheres acabam entrando naquela crença de que isso não cabe, a camisinha não cabe, ou mulher só engravida quando quer, ou fez porque quis, então como a gente ainda tem na nossa cultura um tabu de responsabilidade, às vezes é uma cultura preconceituosa, sexista, que responsabiliza a mulher, tanto pela doença adquirida, quanto por uma possível gestação. A gente tem aí uma responsabilidade dos homens também, né, doutora? E os homens também que não se cuidam, que muitas vezes passam essas doenças, são aí os transmissores de várias dessas doenças para as mulheres. Bom, isso eu acho que é muito importante mesmo e a gente precisa voltar, a gente sabe que hoje a infecção pelo HPV, ela é uma infecção de alta incidência no mundo, em alguns lugares se estima que mais de 70% das pessoas elas estão infectadas pelo vírus, mas não quer dizer que elas vão transmitir, elas vão ter alguma doença por causa disso, né, é bem importante a gente falar muito de vírus do HPV, do câncer de colo de útero, mas ele está relacionado com várias outras doenças que os homens também podem ter, né, câncer de ânus, câncer de pênis, câncer da região da boca, da garganta, então, e a maioria das vezes é o homem que passa o HPV para a mulher, né, na verdade a mulher ela tem maior capacidade de transformar o HPV em câncer, né, e por isso essa importância da vacinação não só das meninas, mas de vacinar os meninos, né, é muito importante se uma mulher tem o diagnóstico de uma infecção pelo HPV, é importante ela conversar com o parceiro, ter uma conversa franca sobre o assunto, muitas vezes as pessoas ficam achando que tem traição envolvida, não quer dizer que foi com aquele parceiro, às vezes foi do primeiro namorado da vida dela, ela teve uma queda da imunidade, 15 anos depois, agora ela teve infecção do HPV, então a gente precisa mostrar para as pessoas que não tem a ver com isso, tem relacionamento que acaba às vezes por causa de uma infecção pelo HPV e não deveria ser dessa forma, né, e é muito importante, é muito mais comum realmente a mulher se preocupar com o corpo dela, ir no ginecologista desde jovem e até hoje a gente vê que o homem fica brigando para ir ao neurologista, exame de próstata um absurdo, eu não vou fazer de jeito nenhum, então o homem tem mais resistência mesmo de maneira geral em procurar a saúde, a gente precisa mudar isso, se a gente vê que uma mulher tem um câncer de colo de útero, uma infecção pelo HPV, é muito importante que o seu parceiro vá ao neurologista, que ele faça uma avaliação, ele faça um exame físico, ver se tem alguma verruga, que ele faça esse tratamento, para complementar, o câncer de pênis, ele é uma doença considerada muito rara em países ricos e no Brasil a gente tem a maior incidência de câncer de pênis do mundo, então assim, é vergonhoso a gente ter esses números, né, então assim, isso leva a complicações muito graves, amputação do pênis, então a gente vê isso principalmente na região norte e nordeste, então que as pessoas têm menos acesso à saúde, então assim, esse não é um problema só das mulheres, é um problema dos homens também. e que por tabu, por preconceito, eles acabam não falando, é bem isso, quanto a gente ainda tem de preconceito em relação ao exame, ao exame do TOC, então ainda, depois de tantos anos, é engraçado que até nas campanhas, as campanhas estão sempre para esse olhar com chacotas, né, com uma chacota em relação a isso, Bom, e aí a gente volta aqui, tem até uma pergunta para falar mais sobre a camisinha feminina, que aí a gente volta mais numa conquista dos nossos direitos, quando a gente pode ter, a gente tem a possibilidade de também se prevenir com a camisinha feminina, porém, é pouco falado, porém, a gente não sabe, aí não sabe nem onde que encontra, e eu vou pedir para as doutoras falarem isso também, doutora Camila e doutora Graziella, onde que encontra, é fácil o acesso a essa camisinha, é fácil, é segura, é fácil colocar, como que funciona? Ela funciona muito simples, na verdade, e eu acho que existe, na verdade, um tabu em relação a mulher de colocar a mão no seu próprio corpo, né, ela é distribuída nas unidades básicas de saúde, e praticamente qualquer farmácia você consegue fazer compra desse preservativo, ele é introduzido da mesma forma que você colocaria o absorvente íntimo, você introduz, e vai deixar apenas para fora, da mesma forma que você colocaria a masculina, né, também tem o lubrificante, mas existe aquela questão machista de que quem faz esse papel é o homem, né, então, a mulher não vai poder ter isso, porque senão ela vai ser vista como, existe aí um machismo intrínseco nessas, nessas relações, ela é tão segura quanto a camisinha masculina, existem menor número de variedades, exatamente pelo venda, né, é uma questão de mercado, então você não tem tanta variação de cor, sabor e tudo que existem, mas a utilização e a segurança dela é exatamente a mesma e é sim disponível, não existe nenhuma contraindicação em relação à camisinha feminina, quando um casal decide, aí sim, não tem problema nenhum, você pode, o casal pode optar pela camisinha feminina ou a masculina, da forma que os dois acharem mais confortável. E mesmo se ela for virgem? É, ela não vai conseguir introduzir da mesma forma a camisinha, ela vai ter alguma dificuldade e vai ter um pouco de medo, muito mais pelo medo do que por tirar a virgindade propriamente dito, ela vai ter medo de fazer isso, realmente, numa primeira relação, eu acabaria optando com a minha paciente de utilizar o preservativo masculino, né? Mas, a partir daquele momento, não veria porquê, ela vai ter, exatamente por isso que a gente fala que é tão importante conhecer o corpo, né, Anny? Porque, se ela conhecer muito bem o corpo dela, ela não vai ter esse medo, mas a gente precisa de uma maturidade como sociedade que a gente não tem ainda. É, é incrível. E você falou sobre a distribuição nos postos de saúde, não sabia que a gente tinha a distribuição da camisinha feminina nos postos. É. E a gente tem distribuição de absorvente nos postos? Pouco. Pouco, né? Pouco, né? Eu vi uma situação num lugar que eu cheguei a frequentar e depois de muitos anos eu entendi a situação que eu vi e eu fiquei um pouco assustada porque na hora a minha ficha não caiu. Também do olhar e da ausência de política pública para os absorventes. Então, às vezes a gente fala até de absorvente íntimo, mas são mulheres que muitas vezes nunca nem usaram um absorvente na vida. E não porque elas são ecológicas e tem o absorvente que não precisa, não são descartáveis. Não. Exatamente por não terem acesso aos absorventes. Eu conheço, já conheci pessoas que não tiveram, eu demorei para entender que o que acontecia era uma falta de acesso, então provavelmente vocês também já devem ter se deparado com situações parecidas e por não fazer parte da sua realidade que a gente não compreendeu na hora. Então, até puxo aí para o lado a lado para a gente fazer uma campanha também, hein? Lado a lado. Eu queria complementar esse ponto, na verdade, a gente tem muitos Brasis no Brasil, e se a gente vai para os rincões, para essas regiões extremamente pobres do Brasil, essa situação acontece o tempo inteiro. A menina, uns oito anos, ela nunca viu um absorvente na vida dela, coisa mais comum, isso acontece frequentemente, e a gente tem um trabalho grande do Instituto Lado a Lado com a população rural, então a gente tem uma parceria com o Senar, da população rural, já foram criadas cartilhas sobre a educação de, tanto de higiene pessoal, falando na questão dos tumores masculinos, das doenças do homem, das doenças da mulher, então a gente já fez divulgação, também, divulgação pela TV do Senar, a gente tem essa parte importante, já foi feito no ano passado, um trabalho muito bonito do Lado a Lado, indo para populações ribeirinhas, fazendo uma live, para discutir saúde do homem, porque nesses lugares nada chega, não chega saúde, não chega acesso, não chega nada, e as pessoas estão lá sem totalmente desamparadas, então o que parece tão simples e óbvio para a gente, é tão difícil de chegar para muita gente no nosso país. É isso mesmo, e doutora Graziela, eu tenho uma dúvida aqui, nós temos, pelo Instituto Lado a Lado, alguma campanha que comunique com os pais, então, comunique, foi uma pergunta aqui, com grupos de pais e adolescentes, a pergunta é como abordar tais temas, o Lado a Lado tem alguma forma de abordar esses temas com tais alunos? Tem uma forma mais didática e na qual os dois públicos recebam esse assunto de uma forma mais presente? A gente tem as divulgações das questões da vacina do HPV, que realmente são os pais, que vão levar esse conhecimento para os filhos, a gente tenta de várias formas, uma frase que eu gosto muito, que eu digo, é que vacinar é um ato de amor, porque a gente está dando a prevenção de uma doença grave para os filhos, a gente tenta passar isso, não existe uma companhia específica, até tem a Fernanda do lado a lado que pode complementar, mas seria uma ideia muito interessante da gente levar especificamente para pais e filhos falando dessas questões polêmicas de vacina, essa questão da vacina ela não acontece só no Brasil, a gente vê que esse movimento de vacina acontece em muitos países do mundo, Estados Unidos as taxas de vacinação são extremamente baixas, na França, em vários países da Europa, muito por causa da divulgação de fake news, então assim, é um trabalho realmente muito importante, interessante, que vale a gente levar para frente. Maravilhoso. E doutora Camila? Oi, doutora Camila, eu fiquei até querendo aqui, a gente já está caminhando aí para o fim do nosso encontro, eu fiquei me perguntando para, com esse olhar para os pais e para os alunos, tem algo que você viu durante esses anos de trabalho que algo semelhante ao que o estúdio se o lado a lado falou algo, talvez que a gente consiga falar de uma forma menor, talvez até para um grupo de pais menor, algum grupo que vai te procurar, algo que a gente consiga levar para esse público? Eu acho que o mais importante, sim, na verdade, o SUS no papel é a perfeição, né? Se a gente conseguisse ter os nossos agentes de saúde com esse nível de instituição, realmente, com essa capilaridade, chegando aonde ele tem que chegar, é muito fácil a gente de São Paulo, que trabalha na grande São Paulo, falar que eu vejo camisinha feminina. Eu vejo camisinha feminina, eu entendi o que vocês estão me falando, né? Em São Paulo, e eu sou carioca, eu também via no Rio, a gente, realmente, o interior e essa capilaridade precisa ser, realmente, chegar, o acesso à saúde está dificultado, e eu continuo acreditando na educação, por mais que você não tenha acesso à camisinha ou à vacina, ou, pelo menos, se você tiver acesso à educação, uma conversa como a nossa, aberta, se ela estiver em público, pelo menos, a pessoa vai jogar no Google e vai procurar onde é o mais próximo da casa dela, né? Então, eu acho que a gente pega a segunda ferramenta que é a educação, já que eu não consigo entregar a camisinha, já que eu não consigo abrir a cabeça, né? infelizmente, a gente tem não só questões religiosas, mas questões sociais envolvidas, então, eu pelo menos abro colocando na internet, eu acho que a gente pode usar a nosso favor, que é a internet como forma de divulgação de material de qualidade, que eu sempre brinco, a gente acha tudo no Google, a gente acha artigo científico bem escrito, com excelente qualidade, você pode usar numa tese de doutorado, e a gente acha fake news, então, a minha grande preocupação é essa, se a gente pegar um instituto sério, com pessoas que são responsáveis pelos que falam, eu, doutora Graziella, Flávia, as três são responsáveis pelo aquilo que a gente divulga, e colocar isso, capilarizar isso, nem que seja de forma online, uma menina que esteja, vai me achar no Facebook, vai achar o meu Instagram, hoje, ainda bem que, pelo menos, a internet capilarizou, e ela consegue me perguntar, ela consegue ter algum tipo de acesso à educação, e a educação não adianta, é o acesso a tudo, depois de educação vem saúde, depois de educação vem autocuidado, depois de educação vem cuidado próximo, vem tudo, então, se ela tiver acesso à informação, as coisas vão andar. É isso mesmo, e doutora Camila, você é perita em abuso sexual, alguns casos, eu não sei qual a porcentagem de casos ocorrem com menores de idade, a educação, e aí volta, porque você contou tão brilhantemente o assunto da educação, a educação sexual preveniria muitos desses acontecimentos, porque muitos deles acontecem quando a criança, quando a criança não sabe o que está acontecendo, desconhece quais são os limites disso aqui? Eu já vou te contar, prevenção a gente não consegue, porque a gente previ que o agressor, nunca a vítima, então assim, eu não consigo prevenir a vítima, né, eu consigo educar a vítima para que ela saiba o que está acontecendo, então eu vou pegar uma criança que sabe que é segredo como eu ensinaria para os meus de 4 anos de idade, ou não pode mexer em tal lugar ou em... As crianças entrando, é... A gente usa isso para, na verdade, ela avisar, se ela tem um adulto dela de confiança, e se ela sabe que aquilo é abuso, pode não acontecer uma segunda vez, mas a primeira depende do agressor. Infelizmente, a primeira eu não consigo evitar porque eu vou evitar o agressor, né, mas eu consigo fazer com que ela, de repente, se sape, de repente, ele rapidamente perceba o que está acontecendo e saia, né, a gente consegue fazer com que essa criança educada, de que entenda que não é para invadir o seu espaço corporal, né, o seu espaço, seu físico, que ela rapidamente, infelizmente, a gente tem um enorme abuso, um dos casos mais difíceis que eu tive na minha vida foi de abuso infantil, foi porque difícil eu não conseguia provar e a gente sabia que acontecia, então, a gente tem aí uma dificuldade importante porque quando criança não fala ainda, quando não consegue se comunicar, a gente tem uma dificuldade importante, mas se essa criança for avisada, a gente consegue segurar o agressor. Maravilhoso. Flávia, querida, sim? Aproveitando todo esse trabalho que vocês fazem aí, como que o serviço de assistência social pode contribuir para toda essa conscientização e para a diminuição desse, e o enfrentamento do câncer? Acho que a diminuição é mais uma campanha de conscientização, mas para auxiliar no enfrentamento quando o indivíduo já tem a consciência da doença, já sabe, já tem a ciência da doença, como que o serviço social de assistência social atua, como que ele trabalha, isso ainda é desconhecido por grande parte da população. Sim, então, aqui no lar o nosso trabalho é o que a gente está falando aí o tempo todo, da educação e da informação, né, aqui todos esses pacientes que são acolhidos, toda terça-feira às seis horas da tarde, a gente tem um bate-papo com esses pacientes, né, para informar sobre todos esses direitos, sobre todas essas questões. A maioria deles nunca ouviu falar de direito, nunca ouviu falar que ele tem, nós temos pacientes, por exemplo, aqui que chegam desassistidos com relação ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo que lhe dá o direito, né, de receber durante o tratamento ou às vezes até prolongar isso. Então, essa falta de informação lá no município, lá na cidade, faz com que essas pessoas, muitos, percam, inclusive a dignidade. Então, o serviço social está aqui no lar para isso, para informar, para devolver dignidade, para resgatar o enfrentamento dessas pessoas. Eu vejo aqui muitos pacientes, as meninas estavam falando aí sobre, me parece que foi a doutora Graziella falando que a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, hoje, em pleno século XXI, o ano passado, nós tivemos um paciente que fez cocô no chão porque ele não sabia que a privada era para sentar. Então, a gente acha que isso não existe mais, porque a gente vive num mundo que a gente não acredita que isso possa existir, mas, na verdade, isso existe e muito, porque essa população é a maioria dentro do Brasil, essa população é a maioria. Então, nós estamos aqui o tempo todo para informar isso a eles. Muitas mulheres eu vejo aqui que são largadas pelos maridos, pelo que você, Anne, estava falando no início da nossa conversa, que a mulher não pode adoecer e muitas são largadas, então, a gente está aqui para acolher essas mulheres também, para mostrar que elas não dependem disso, dessa relação, talvez, essa relação para chegar nesse ponto, muitas delas já eram abusivas, muitas não eram abusivas de agressão física, mas eram abusivas de agressões por palavras, né? Então, a gente acolhe essas mulheres aqui para isso, para dá-las mais enfrentamento, para devolver dignidade, o serviço social está aqui para isso, para informar, para educar. Maravilhoso. E eu falo que eu conheço várias assistentes sociais que vivem a profissão, eu tenho certeza como você também vive, Flávia, e que são a verdadeira luz aí no caminho de muitas pessoas, porque elas fazem, elas conectam com os serviços que estão à disposição, então, muitos que são serviços desconhecidos, e são serviços que o público não tem ideia por onde começar a acessar, e a gente tem um acompanhamento humanizado das assistentes sociais que ficam lá comprometidas com a vida desse ser humano. Esse acolhimento humanizado é essencial em todos os âmbitos, em todas as áreas, né? Eu vejo o quanto isso cura, o quão é diferente um médico, quando o médico atende um paciente, quando ele não atende, ele acolhe o paciente, sabe? Isso faz total diferença no dia, nas horas do paciente, isso traz mais segurança, mais conforto, menos angústia, menos aflições, né? Esse acolhimento humanizado é por ele que a gente preza aqui no lar. A gente tá aqui pra isso, o lar tá aqui pra isso. É o que eu já falei antes, não só pra oferecer comida, transporte, nós estamos aqui pra oferecer amor, pra dar abraço, pra dar sorriso, pra trabalhar aqui tem que gostar de gente, tem que gostar de pegar, tem que gostar de ver um tumor aberto e não se espantar com aquilo, tem que gostar disso, porque isso faz diferença na vida dos nossos acolhidos. Maravilhosa, Flávia. Tenho a última pergunta aqui e aí depois a gente encerra pra palavra final de vocês, mas é que, doutora Camila, tem uma pergunta feita por uma das nossas educadoras que me chamou a atenção. Como trabalhar com adolescentes que já tem na cabeça a ideia fixa que melhora o sexo anal para não engravidar e se manter virgem? Doutora Camila? Eu sou oi, Anny. Olha, é chocante ouvir isso ainda, né? Infelizmente, a gente passa por situações como essa, a gente vê que, na verdade, é um preconceito passado de geração por geração, é um desconhecimento completo de que ela pode ter praticamente todas as doenças da mesma forma que ela teria com o sexo vaginal, mas ela quer manter aquele status de virilidade em que é só um status e não tem nada relacionado com é um valor, né? é considerado ainda essa virgindade como valor e não como um preparo. Então, me choca, eu acho que precisa de uma educação formal de sexualidade nesse grupo, colocando na cabeça nesse grupo de meninas que elas precisam de proteger da mesma forma que é um fato, elas podem ter relação sexual anal, mas elas não deem essa forma, elas não são virgens. De qualquer forma, isso não é um valor que elas estão evitando engravidar, mas elas vão ter inúmeras doenças e que o valor delas não pode ser medido pelo imen. Então, isso é muito importante, eu acho que precisa sentar e muita conversa com as adolescentes, não vai ser resolvido de forma, de dia pra noite de forma alguma, é um trabalho de formiga e gota d'água cada dia um pouquinho até encher esse copo. Isso daí não é rápido. É enraizado. É enraizado mesmo, né? E aí a gente fala desde o desconhecer o nosso corpo a querer se encaixar em padrões, a querer se encaixar no padrão que uma sociedade impôs. Então, e como que isso massacra mais uma vez a mulher que tem que se encaixar enquanto homem, aí chega numa determinada idade, a pergunta é quantas relações ele teve, qual a experiência dele, e pra mulher é se ela ainda se mantém virgem, quão desigual ainda são o nosso entendimento como como seres livres mesmo, como seres, como donos do nosso corpo, como donos das nossas vontades. E agora eu pergunto pra você, Camila, se pra ter esse bate-papo dentro das instituições, se é melhor sempre ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de um profissional da área médica, ou se até os próprios educadores podem começar a falar, abordar esses temas. Olha, Anny, eu realmente acredito em equipe multiprofissional, eu acho que a gente pode em empresas trabalhar em saúde corporativa e continuar trabalhando em algumas saúdes, né? Eu tenho uma empresa que faz exatamente isso, trabalha dentro de saúde corporativa, e como saúde corporativa, eu acho importante porque é promoção de saúde, e promoção de saúde é equipe multidisciplinar, né? Pra conversar com um grupo de adolescentes como esse, provavelmente você dá aí uma aula, uma palestra grande, e vai fazendo grupinhos pequenos, inúmeros, com enfermagem, técnico de enfermagem, manutenção com os assistentes sociais de saúde, e aí você consegue estar todo mundo treinado e todo mundo falando na mesma linguagem. Eu acredito que uma equipe multiprofissional pra abordagem desses temas, principalmente sexualidade, é importante, eu não vejo uma única pessoa como responsável, a gente tem corresponsáveis, família incluído, educadores incluído, e equipe médica e de saúde, né? Toda equipe de saúde incluída, se a gente tiver todas essas multiprofissões envolvidas com esse resultado, você consegue, sim, os educadores junto com a equipe multidis de saúde, você consegue bons resultados em escolas, empresas, independente de classe sociedade ou escolaridade. Maravilhoso, maravilhoso, Camila. Então, a gente volta a entender e a trazer pra consciência a necessidade de a gente falar sobre tema pra quebrar paradigma, pra quebrar esse preconceito, a gente tem que educar. Gostei muito desse olhar pra uma equipe multidisciplinar, acho que, e agora eu já jogo um desafio pro William, nosso gerente de projetos que tá aqui pra pensar com esse nosso grupo mesmo, se a gente consegue fazer aí cápsulas de vídeos de conscientização, se a Camila topar, se a doutora Grazi topar, vamos ver se a gente faz aí, Flávia, querida, se a gente faz aí alguma coisa pra conscientizar esses jovens e pra deixar pra ser uma carta na manga pra eles quando tiverem alguma dúvida poderem acessar esses conteúdos. A gente vê cada vez mais acesso a informações dos jovens procurando, os jovens jogando no Google, mas às vezes informação boa ainda falta e a gente ainda divulga aí muitos mitos e reforça aí muitos comportamentos que não são validados, que não tem comprovação científica nenhuma, que não facilitam e não auxiliam. essa juventude como um todo, nem mulheres mais velhas também que precisam e que muitas vezes não levaram em consideração a sua ou não tiveram acesso a esse cuidado. Bom, queridos, estamos encerrando 30 minutinhos mais cedo, o Ina tinha passado aqui pra gente que a gente poderia encerrar um pouquinho mais cedo porque hoje estamos num momento um pouquinho complicado de saúde familiar, quanto que a compreensão de vocês, mas já deixo o desafio pro nosso querido William. William, por favor, já veja pra gente ver se esse nosso grupo aceita fazer umas cápsulas aí. Doutora Camila conseguiu uma agenda com a doutora Camila, eu pensei que ela fosse fazer do hospital hoje, pensei que nós fôssemos fazer do hospital juntas, eu tive uma folga, você teve aí também. A doutora Grazi, não sei se ela tá fazendo do hospital ou não, talvez. Na sala do chefe. Eita, na sala do chefe tá pronto, quase, quase no hospital também. Eu fugi, eu fugi, porque eu não aguento mais fazer reunião do hospital de roupa de centro cirúrgico, aí eu falei, não, hoje eu me prometo que eu vou virar uma pessoa no escritório falando com todo mundo, que eu não vou estar de touca e de roupa de centro cirúrgico, hoje eu vou falar de uma forma calma, aí trouxe até um cachorrinho. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, minhas queridas, muito obrigada. E pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma palavra pro nosso Outubro Rosa, pra esse talking que a gente teve hoje, pro nosso público. Vamos começar, doutora Graziella. Queria agradecer a todos aí o grande convite de estar aqui e falar um pouco. Então, a minha palavra é que Outubro Rosa é a prevenção da mulher como um todo, da saúde como um todo. Então, converse, vá no médico, faça seus exames e busque a saúde. Quem tem saúde não precisa ter medo de mais nada. É isso. Doutora Camila? Eu acho que eu continuo batendo na mesma tecla. Se informem, se induque, se empoderem. se empoderar é educar. Educação é o caminho para tudo. Para o empoderamento feminino, para a liberdade, para a melhoria de vida, para a saúde, para tudo. A educação é o que transforma e te organiza. Então, se eduque, conheçam o próprio corpo e vamos não morrer por situações que não precisam. A gente não precisa estar doente, a gente só se cuida, é o suficiente. Maravilhoso, doutora Camila. Flávia, querida? Então, obrigada a todos, né? As meninas que estão aí nos assistindo, né? A mensagem que eu deixo é que se informem, né? A informação, ela evita muita doença, né? Conheçam o seu corpo, se toquem, porque isso faz toda a diferença. Maravilhoso. Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora. E eu vou encerrar hoje com uma reflexão aqui. Nós temos três profissionais que falaram do seu trabalho e que falaram com muito amor. Falaram com amor, com comprometimento do trabalho delas. Todas as três se dedicam à área da saúde. Uma área que é muito difícil e que eu confesso que eu, Anny, não conseguiria trabalhar. A gente trabalha com educação, trabalha de uma forma preventiva. É uma área e é um fato que me toca muito. Mas todas elas falaram algo muito importante sobre a nossa sobre a nossa educação, sobre o nosso autoconhecimento, sobre o conhecer o próprio corpo. E a gente levanta muito no Instituto o empoderamento social. Empoderamento social e empoderar é dar dignidade, é você ter dignidade, é autonomia da sua própria vida. Você ter o poder da sua própria vida. E para que isso aconteça, você tem que se emancipar. E a gente se emancipa através do conhecimento e da informação. Então, busquem cada vez mais informações para a vida de vocês, para as organizações de vocês. Sejam jovens, sejam os gestores das organizações, os professores. Contem com o Instituto para ser ponte disso, para ser ponte desse conhecimento, para levar e para internalizar cursos junto à organização de vocês. Mas também a gente pensa em trazer para a nossa própria vida, em buscar esse conhecimento nós mesmos. Então, não ouse em buscar a nossa liberdade, em buscar essa nossa emancipação e nos libertar de tantos tabus com a informação. essa nossa geração, ela tem o poder da informação no clique de internet. A gente já fala de um recorte da sociedade que tem acesso ao celular, que tem acesso à internet, senão não estávamos aqui hoje podendo dialogar, ainda no meio de uma quarentena, podendo dialogar sobre esse assunto. Então, se a gente consegue estar aqui hoje, a gente também consegue fazer algumas buscas, buscar cursos, buscar informações, informações mais coerentes. Meus queridos, não vou deixar, vou deixar agora o William terminar, finalizar o nosso talk de hoje, que ele vai terminar de falar sobre a agenda, a agenda do nosso INW Conecta, os próximos passos, as próximas datas. Muito obrigada a todos os presentes, não esqueçam de colocar o nome e a organização social para a gente gerar um certificado. Um beijo grande doutora Graziella, doutora Flávia, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de tempo. Eu sei que o tempo de vocês é precioso e tem muita gente aí esperando por vocês. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada. Também agradeço a todas por esse encontro, por esses aprendizados que trouxeram para nós. Agradeço a todos que estão aqui presentes e lembro da agenda do INW Conecta, do programa do INW Conecta. Hoje nós estamos encerrando esse encontro sobre saúde das meninas e mulheres. Esse vídeo estará depois no canal do YouTube da NW ADV. Para o certificado, para os alunos de organizações sociais que estão aqui, vocês enviarão os nomes para os educadores, para os coordenadores. Então, eu vi a Ângela da Unibis por aqui, vi a Laine da Fago, na Escola Dom Bosco tem a Fernanda, Centro Educacional Dom Bosco. Então, envia os nomes e eles nos enviarão para a gente fazer esse certificado no final. Para os demais, coloquei o e-mail aqui, inw.org.br, então, curso arroba inw.org.br, vocês podem solicitar o certificado do encontro de hoje. Na semana que vem, nós teremos outro encontro na terça-feira. Então, como se preparar para o dia de doar? Nós vamos falar sobre doação no terceiro setor, sobre como é que as organizações podem promover campanhas para as próprias organizações. Teremos especialistas em quatro encontros. E, no dia 20 e no dia 27, uma formação muito especial para os educadores, professores, alunos, sobre desenvolvimento de competências socioemocionais. Por que que eu preciso desenvolver competências socioemocionais para me desenvolver melhor na vida, em todas as dimensões da vida? Teremos esses encontros aí nas próximas semanas. E é isso. Estou à disposição no e-mail também para qualquer consulta, qualquer sugestão e agradeço por estarem todos conectados conosco nesses encontros. e vamos juntos até dezembro todas as semanas trazendo conhecimento, informação e conteúdo bastante relevante para todos. Muito obrigado, boa tarde a todos.